Vamos ver, boa tarde, boa noite pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do canal. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Black Desert Online, onde estarei fazendo aqui um negócio, invocando algumas caixas e também fazendo a produção aqui do estilhaço luar, galera, certo? Porque o que acontece? Eu verifiquei que o jogo em si, ou esse negócio, ele me mostra que eu podia estar duplicando, e só tem no SA isso, tá? Você precisa pegar um estilhaço de memória e fazer uma alquimia simples, né? E também depois eu vou estar abrindo aqui seis caixas do Festival Extravagante. Essa caixa pode vir a caixa da arma Dendalion, né? Ou Dende e Lion, na verdade, que é o Dente de Leão. Pode vir a caixa lacrada de armas Arca, caixa de arma secundária lacrada Kutum, Lacrada Nover, Anel do Ogro, Cinto do Basilisco, Anel do Guardião da Lua Crescente, Colar de Seraf, Conselho de Valks de 25 a 35, Brinks do Coral Vermelho, etc. A maioria das pessoas está falando aqui, simplesmente está vindo aí elixir de tendão duro de baleia, e também o tendão, né? A poção de baleia, que é o que mais vem. Ou, propriamente disso, pode vir estilhaço de memória. Bom, primeiro vamos fazer esses itens aqui, ó, que você vai precisar de estilhaço luar. E é na alquimia simples, galera. E ele tem chances de voltar, dar um só estilhaço e você gastar o estilhaço luar, de dar três estilhaços de memória, de um a três, né? E daí pode voltar o estilhaço luar ou pode gastar ele. Mas, assim, uma coisa é meio louca aqui, né? Eu estou com 15, vocês podem ver que eu já fiz um e gastei dois, né? E aqui embaixo, aqui, ó, eu obtive só o máximo dois por enquanto. Então vamos ver aí qual que vai ser meu lucro, né, no final das contas. Ó, aqui eu obtive três, só que aquela proporção, geralmente é um pra um, tá? Mas como a média é dois do que você pode ter como seu bônus, eu achei, assim, tipo um evento meio nheca, porque ele dura dez dias. Eu consegui pegar aí, acho que três estilhaço por dia, porque você tem que ficar logado por hora, né, nos dias dentro do jogo aí, pra ele fazer algum efeito, alguma coisa assim. Ó, eu já ganhei metade ali, ó, eu gastei 15, gastei 5 e ganhei 6 até agora. Porque eu já tinha um, né? Então vamos ver quantos estilhaços luar eu vou gastar aí, pra estar comprovando aí que, tipo, é um evento meio sem graça pra você multiplicar. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que o pessoal tava fazendo na caverna do Garras, dropando muito fragmento lá, só que em uma hora de farm lá, além da grana, é óbvio, você acaba pegando três fragmentos do Garras, né, que na verdade é a língua do bandido, alguma coisa assim, eu não sei o nome direito do item. E o pessoal falou, nossa, mas lá dropa muito, porque tem daí chances de vir 35, de 25 a 35 fragmentos, é, quer dizer, estilhaço de memória, né, e esse estilhaço de memória o pessoal podia tá aprimorando de alguma maneira aí, é, pra tá, tipo, dropando mais do que fazendo só ruínas por si só. Eu acho que é o do Monte Pilafé, alguma coisa assim. Ó, aqui por enquanto deu um pra um, ó, dos que eu gastei até agora, né, com estilhaço luar, ele não é certeza que sempre vai vir. Mas, de novo, ó, o ideal seria que ele tivesse me dado mais ou menos aí 30, né, mas, é, deu um pra um, acho que dá 1,7 mais ou menos, já que eu gastei 15, é, estilhaço luar, que era no evento que tá tendo. Se aperta aqui o Y, aí ele vem aqui no, né, se aperta o Y, ele vem aqui no canto. Ó, deu 23, né, na verdade deu 22, ó, deu 22, né, porque eu já tinha 1 ali. Então, é algo legal, bacana, que vai servir pros meus itens de boss. É, outra coisa também que eles deram aqui foi a decoração de puma extravagante, isso é o que a gente ganha aqui no servidor SA, o que eu não gostei muito, né, porque eu não, não tô matando bicho nem nada, mas talvez a galera esteja com um monte de tudo aqui. E eu vou abrir aqui a caixa do festival agora, né, vamos abrir aqui, é, abrir em sequência, vamos ver aqui todos os prêmios, né, cara, eu acho que não vai dar em nada mesmo. Eu só achei interessante, é, ter vindo esse negócio do dente de leão, que na verdade é a Dandelion, né, mas eu já mostro pra vocês, algumas pessoas colocaram pra vender realmente. Nossa, que susto, cara. Caraca, mano. Ó, já peguei alguma coisa aqui. Pedra de ar, ah, beleza, que eu já dei dois cliques, né. Você pode realmente dar dois cliques com a barra de espaço, é indiferente, né, porque depende do horário. Nossa, cara, passa por perto das caixas e eu fico meio eufórico, assim. Então, pra vocês verem aqui, não deu nada, não deu nada de bom aqui, né, novamente. Passou muito perto das caixas, esse item aqui eu vou tá vendendo. Ganhei aqui o único item bom aqui, que foi o fragmento, né. E aqui é simplesmente as pedras afiadas. É, evento é assim, galera, é normal. É, pra você que teve sorte em pegar a Dandelion aí, ou a dente de leão, né, cara. Cara, eu achei esse nome muito engraçado. É um vídeo bem curto, na verdade, era mais mostrando sobre isso. Mostrando minha trajetória, eu tô no pré-compras ali, ó. Eu tô com 300kk aqui. 328kk. Minhas caixas lá em Calfion ainda tão em Calfion, cara. Sério, eu tô com muita preguiça. Eu tô aqui com as 200 caixas de Calfion. Tô mais aqui com 146 caixas de mídia. Tô com preguiça de upar comércio mesmo. Não vou mentir pra vocês. Aqui em Antinove eu tenho mais algumas caixas de Calfion. Mas essas caixas aqui, ó. Elas foram feitas, se eu não me engano, em Trent. Não. Aqui foi feito em Calfion mesmo. Então tô quase... Né, tipo, praticamente mil aqui caixas. Mais uma feita caixas de Calfion. Só que essa daqui vai valer um pouco mais porque foi feita em Trent. Né. Aqui também tem umas caixas de minério de ferro, etc. Tudo pra tá colocando no cavalo e fazendo uma por vez mesmo. É... Vou tentar gastar essas daqui pra upar um pouquinho. Mas não terminei de upar aqui. Eu não consegui fechar aqui ainda. Tô focando mais questão da vida real. Então vocês estão vendo bem poucos vídeos, cara. Bem poucos vídeos aí de Black Desert. Vocês estão vendo mais meus vlogs aí. Tô com os projetos pessoais. É muito trabalho. Né, mundo real. Não dá pra jogar. Não dá pra viver com o dinheiro do YouTube, essas coisas. Ou doações, etc. Mas a gente vai tentando aí sempre que possível, né. É... Acho que aqui não tem mais nada pra mostrar pra vocês desse vídeo. Só que um recebimento. Aqui acho que tinha as poções, cara. Ou eu esqueci no Calphion. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu também tô deixando alguns trabalhadores já em nível artesão. Né, na questão dos humanos também. Né. Eu tenho bastante operário humano aqui, ó. Em Calphion. Tá, como... Eu sempre tô tentando dar uma olhada aqui. Pra deixar o operário humano, profissional, trabalhar. Né. Tirar os azulzinhos. E ficar substituindo e fazendo esse rodízio. Demora dois, três meses. Pra tá ficando full. Artesão aqui, né. Eles gastam demais também. E é aquilo, ó. Eu fico afk away. Então, eu sempre tô conseguindo deixar aí os... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô tentando comprar uma armadura do espírito, né. Mas a Dandalion que eu ia mostrar pra vocês. É... Dente de leão, na verdade, né. Ela não está aqui, ó. Nenhum item dentro de leão tá aqui, ó. Tá. Você vê os nomes bem estranhos aqui, na verdade. Né. E ele não se destaca aqui. Mas está como arma despertada, certo? Acho que ninguém deve estar sabendo disso. Mas, enfim. Se você colocar Dente aqui, ó. Ele acha. Alma. Tá vendo? Aqui não tem nenhum pra... Nenhuma adaga. No caso aqui, essa daqui tá pra Valkyrie, né. Que é a Lança. Aqui é a Alma God. Aqui é uma Lança de Jade. Aqui é uma Alma. Uma Alma Ad de novo. E aqui é um Montante. É... Aqui, infelizmente, não tem... É... Nenhuma Dandelion. Que seria... Ah... Como é? Espada Elfica. Mas... Espada Elfica dentro de leão. Eu não vejo aqui. Aqui, né. Aqui, ó. Tem Lancia, né. Talvez seja Lancia dentro de leão. Eu não sei. É... Vamos procurar aqui pelos preços. Vamos organizar aqui os preços. Acho que fica melhor. Pra mostrar pra vocês aqui que eles colocaram o item já dos... Aqui, ó. Então, beleza. Vai estar como Lancia dentro de leão. Então, provavelmente, aqui vai estar a Espada Elfica dentro de leão. Né. Mas, por enquanto, nenhuma Ranger colocou aqui e nem tirou. Então... Tem que ficar esperto aqui. E, provavelmente, se a Tete... Da Espada do Ardeiro Supremo tá esse valor de 840kk... Provavelmente, uma Tete Dandelion ali vai estar aí um kkkk. Né. Um B. Né. Vai estar um B aí. Algo bem... Bem valoroso. É... Também deixei aqui na... Na pré-compras. Aqui, ó. Tem mais 150kk meu aqui, ó. Que tá tentando tirar a armadura ali. Que é, né. Ah, Gudo, mas você não joga. Por que que você tá... É... Comprando item, etc. Bom, galera. É que, assim... Não é que eu não jogue. Eu... Só que eu jogo muito menos, entendeu? Como o jogo é passível de você ficar ausente, inativo... É... Coletando, fazendo cerveja... Fazendo coisas... É... Que não precisa estar ali em cima do computador... Cara... Mesmo que você não jogue e eu tendo uma vida e... Dá pra ir, tipo, empurrando com a barriga, entendeu? Você consegue ter teus operários... Deixando eles... É... Artesão... Você consegue vivendo aqui... De cultivo... Juntando itens, etc. Que seria um pouco melhor do que você tá parado de vez. Ah, mas você não fez mais vídeo? Não fez mais live? Cara... Hoje era pra mim ter feito live... Mas não é uma preguiça, entendeu? Por isso que eu resolvi cobrir só com esse vídeo aqui. Falando do evento... Né? Que o pessoal tá tentando empurrar aí. É... Da onde que vem? Vem da caramba. Tá? Tá tendo um... Boss aqui, ó. Se você vir aqui... E clicar nas partes de... Evento... Aqui, ó. Novo chefe, ó. Dropa desse boss aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. A caramba é a rainha das arpia. O novo chefe mundial. Ele vem com um grande desafio e com uma recompensa maior. Certo? O que acontece? É... Se eu for uma aventura experiente, cria um guia ou escrito em vídeo ensinando o dígito de como matar, caramba. Eu não fui lá fazer ainda, tá? O boss. Não é certeza que ela vai dropar o item, mas cai dela, né? Esse... A Dandelion, tá? Então, assim... Não adianta você ficar surpreso e etc. Né? Mas cai dela. Aqui... É... Evento do vídeo. Né? É... Se você chegar a derrotar, você vai ganhar um título, né? Do jogo. Né? Aqui, ó. Simplesmente derrotar o item. É... É... Diz que ela abre, né? Simplesmente ela chega e abre. Né? Então, eu diria que é do para o evento. Assim eu posso ajudar. É título do jogo, Exterminador de Pássaros. Estilhaço de memória. Mas aqui, diz que vai durar até dia 21 de fevereiro esse evento. Então, assim... Será que depois não vai mais ter a Rainha Herpia? Eu não sei. Eu não fiz nenhum. Então, cara, acaba dia 21. Teríamos aí apenas mais uma semana. É uma semana exata. E, cara, eu não dou a mínima, assim... Sei lá se ano que vem vai ter de novo. Ou se daqui a pouco eles liberam para os... Para os novos players, etc, 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 entendeu? Mas, assim... Ah, azar. Foda-se esse título. Se vai voltar daqui a algum dia. Ou se não vai. E eu tô bem de boas, sabe? Com as coisas que atualizaram aí do carnaval. E, tipo, cara, meio que não é justo. Deixa para quem que tá jogando ainda. É... Para quem tá ali sem vida. Só vive do jogo, etc. Porque é isso que acontece, entendeu? O pessoal, às vezes, não tem vida. Aí... O que eles falam? Ah, você não tem. Você é noob. Não, cara. Eu tenho uma vida fora do jogo. Entendeu? E tem gente que realmente dorme, acorda e fica aí no BDO, né, cara. Talvez eu pegue minhas férias, gaste um tempinho de novo. Mas vai demorar muito tempo. Certo? Eu podia fazer algum vídeo, guia dela, etc. Posso procurar alguma coisa ali só para ver. Mas, caras... Se depende de um boss. E o boss vai sumir, vai sair fora. Ou... A não ser que seja só o evento de criar o vídeo e o boss vai continuar existindo. Aí... Boa pergunta. Porque os arca, o ferride, esses outros boss mundiais aí, os globais... Eu nem sei até onde vem a caranda, onde que ela dá respawn. Mas posso ficar de olho. Vamos ver se dropa e etc, né. Porque eu tive que comprar tudo até então no jogo. Tive que comprar as arcas. Tive que comprar... É... O... Esqueci o nome, cara. Putz, cara. Esqueci o nome. Tive que comprar um monte de item que a espada elfica ali também, né. Ela tria e já e tudo mais. Porque simplesmente é assim que funciona o jogo, entendeu. É que eu nem sei se tem a arma... A arma despertada aqui. Cadê a espada elfica? Ah, só tem a tria aqui, ó. A joieira suprema é igual a minha, no caso, né. A tete aqui acho que nem colocaram mais. Acho que eu já até cheguei a tirar, cara. Não, tá muito caro. 800kk... 840kk, então, tipo... É muito difícil, entendeu. E a hora que o pessoal começar a fazer, vai chover delas. Elas vão diminuir muito o preço. Só que aquilo não compensa. Compensa pegar uma Dandelion, ter ela tete, ter ela deixá-la a pena. E por aí vai, sabe. Mas, cara, é muito demorado. É um jogo que talvez eu finalize com essa questão de ter os sete boss, etc. Eu já tenho aí a luva da parte dos boss lá. Falta o peitoral. Falta o elmo. Mas é questão de tempo. Tem gente que passa mais tempo no jogo e consegue muito mais rápido, entendeu. E eu tô bem de boa quanto ao BDO, etc. É um jogo aí que daqui dois anos, mais ou menos, todo mundo vai ficar tudo tete, etc. Vai ter muita coisa que o próprio jogo vai deixar mais fácil, né. Pra quem joga, pra quem tá voltando a jogar. E o pessoal fica muito brabo, né. Porque antes era tudo difícil, etc. Porque só eu sei que era o quanto eu corri atrás pra dropar, pra comprar isso. Daí chega na hora que você fala assim. Putz. Mas o item é só isso. Mas o item é só isso, entendeu. Mas, nossa, cheguei aqui agora. Mas, nossa, é só isso. Putz, que droga, entendeu. Claro. Eu consegui deixar... O mais louco foi a Ilha dos Piratas, level 10. Né. Talvez eu vá farmar lá só pra testar. Eu queria fazer uma live lá testando. Ó, tá level 10 aqui em cima. Muito interessante. E aqui, cara. Você quer ver, ó. Cadê? Se aqui no level 4 já enchia, mano. Sério. No acampamento do Salsa, mano. Só que no Salsa era bucho, né, cara. Porque você não conseguia transformar o dinheiro. E o problema meu ali não era nem colocar o peso. E fazer as gambiarra no próprio cavalo. O problema mesmo lá no Salsa, quando eu conseguia muita grana. Sério, gente. Muita, muita, muita grana mesmo no Salsa. Era a questão de... De que eu tinha o dinheiro e não conseguia colocar a grana. É... Converter em barras. Em barras de ouro. Isso era muito ruim. Né. Muito ruim mesmo. Bom. O vídeo pra não ficar longo era isso. Sempre tentem acompanhar a questão de presença. Que eu achei bem interessante. Os caras tão dando grito de Valks. Tão dando alguns baús aqui. É claro. Muito item porcaria ainda. É... Coisas desnecessárias que eles estão colocando. Tá. Aqui eles estão dando as pedras novamente. Né. Abriu aqui a recomendação básica. E o conselho de Valks. É... Eles tem que aumentar essas questões. Esse... Memória do artesão aqui. É... Eu não entendi muito. Como é que funciona isso daqui. Se eu posso usar a memória do artesão. Que é um item que vem parar aqui. Né. Ao restaurar a habilidade máxima do que o aumento. A recuperação aumenta em quatro vezes. Ou seja. Em vez de eu gastar um do estilhaço. Eu coloco digamos. Um desse daqui. Esse daqui recupera quatro. Eu não entendi direito como é que funciona. Ah. Eu tenho um pacote econômico de sete dias. Que eu não gastei ainda. Tem aqui os conselhos de Valks. Que eu vou ganhando aí. Ao longo do jogo. Eu tento sempre. É... Deixar meio que organizado por ordem aqui. Mas eu acabo não utilizando. Que nem eu falei pra vocês. Esse daqui vai direto né. Pro... Esse daqui vai direto pro mais trinta e cinco. Se eu só usar. Mas tem que tá mais zero mesmo. Então. Eu não uso cara. Porque eu consigo fazer face tech muito rápido. Né. Mas é bom até acabar usando. Porque uma hora... É. Uma hora não vai encher isso daqui. Então foda-se. Né. Mas só pra economizar no feio stack. Também tô aqui com uma empregada de armazém. Que eu acabei não usando. Porque que nem. Não preciso mais upar. Então tipo. Sei lá. Sabe. Tipo. Colocar. É. No armazém. Daí esperar os vinte minutos. Daí sumonar ela. É. De novo. Mas. É aquilo. Ela só aguenta. Sei lá. Sem litros. É o que tá ali ó. Após. Fica indisponível por vinte minutos. Acho que é isso cara. Ela sumonaria. É meu armazém. De alguma das regiões. Só pode ser arranjada na residência. Ah. Blá blá blá. Através dele. Invoca. É possível guardar ou retirar item. Do tipo. Com exceção. Dos bens de comércio. No armazém. Da região. Onde ela foi invocada. Sei lá. Então eu teria que invocar ela aqui em Raidle. E ela ficar presa em Raidle. Eu não entendi. Não sei como é que usa isso. Emblema do cavalo tier 5. Tá aqui ainda. Um monte de coisa. Benção de Helion. Essas folhetas. Tá tudo guardado aqui cara. Olha o upgrade. Da edição 3. Tem 5 benção de Helion. Caixa de corante misterioso. Não tô mexendo com corante cara. Né. Tem aqui a paleta de Mave. É. Não manjo dos corantes. Tem dos fogos de artifício. Mó bosta esse daqui que o jogo deu. Um óculos da caçadora bem nada a ver. Que não dá porra nenhuma. Enfim. É. Acho que era isso. Ainda tem aqui o reset né. Manual do reset das skills. É. Como eu parei de upar. Parei de pegar level. Talvez eu vá testar lá. Tava fazendo as quests no desert. Certo. Estou fazendo. Tentando fazer os boss diários aqui. Tentando fazer. É. O negócio que mudou em Calphion agora também. É. Que quando você faz. Você ganha um negócio. Negocinhos de prata. Até porque eles tiraram. Um negócio que tinha ali. É. Que era por dia. Né. Que é aquela missão. Que você ganha. É. Só de logar com o personagem. 50k. Ou 100k. Que seja. Só de você logar. Que era uma quest do espírito negro. Né. Agora. Pra você ganhar essa prata. Você precisa fazer. É. A rota de contribuição. Daquela determinada cidade. Aí você ganha o prêmio. E. É tipo uma. Uma prata. Em vez de ser barras de ouro. É barras de prata. Que valem tipo 20k. Cada peça. Entendeu. Daí você ganha 5. E etc. Sei que no final da rotação. Aqui eu consigo tirar tipo um kk. Entendeu. Que são essas barras aqui. É lingote de prata. Cada um desses daqui. Ó. Vale 20k moedas. Então. Você vem aqui no armazém. Aí tem a casa de câmbio. Né. Você vem aqui pra vender. Aí você vende aqui. Eu tenho 150k no inventário. Assim que eu vender. Já vem o dinheiro aqui direto pro armazém. Ele só ocupa espaço. Ele pesa zero. Então eu vou juntando. Vou juntando aqui. Foda-se. Pra vocês verem aí. Essa correlação. É. Aqui eu vou fazer madeira aqui de novo. Tem monte de madeira. Como vocês podem ver aqui. Tem monte de coisa pra fazer. Cara. É. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que é isso. É. Eu tento pegar. É. Os dias que eu tô em casa. Pra tá. Administrando. Ou. Sei lá. Como é que eu posso explicar. Mas. Eu não consegui ainda chegar. E vender as caixas. E nem nada. Por. Preguiça. Por falta de vontade. No próprio jogo em si. Por isso que eu só vou acumulando. 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 Né. É. Ainda porque. Eu teria. Um pouco menos de preguiça. Se eu tivesse. É. Isso daqui aberto. Já essa rota em aberto aqui. Né. Aquela daí ela vai. Ela. Essa rota que ela vai vir aqui por cima. Né. Até. Vim por aqui ó. Até chegar aqui em Valência. Né. Cara. Só que que nem. Eu queria descobrir o. O mapa aqui. As quests que tem aqui no deserto. Que eu me perdi aqui algumas vezes. Etc. Né. Tentando pegar só os pontos. De referência. Direto. Assim. Sabe. Pra mim. Então foi bem. Foi bem whatever. Aqui. A questão da bússola também. Meio que uma bosta. Usar lá. Tem que testar. Tem que. Montar ela. Porque ela expira em 3 dias. Mas. Sei lá cara. Acho que é isso. Aqui também eu tenho Valkys ó. Que eu peguei sem querer. Eu tava logado nesse personagem. Aí acabou que. Deu alguns Valkys aqui. É. Como eu tenho alguns fail stacks aqui. Se eu for aprimorar a Dendelion. Ah. Aqui eu não tenho nenhum. Já posso usar. Ou até mesmo. Pra aprimorar lá. A luva né. Que ela tá mais 13. Eu vi uma. Uma dica de vídeo. É. Pras luvas. Que é. São. Esqueci o nome da luva do boss lá cara. Pô. Que merda cara. Vamos ver se eu descubro aqui. Ah. Eu não vou lembrar cara. Pô. Que saco velho. Nossa. Tem muita luva aqui. Aqui ó. Do jate do bag né. Isso. A luva do bag velho. Eu não. Eu não lembro cara. Eu não lembro. Tipo. Ela tá mais 13. Daí pra dar mais 14. Mais 15. Tem que tá ali com mais. É. Com mais 18. E até mais 20. Assim. Seria uma. Uma boa. Pra poder tentar. É. Fazer. E. E. E jogar. E jogar nela. Mesmo ela gastando né. Eu gasto muito fragmento. Então. É. A cada duas semanas. Na questão de fragmento. Porque que nem. Eu não compro os fragmentos. Eu não tô lá naquele garras. Lá nem nada. Eu só faço as ruínas. Né. Eu consigo pegar muito fragmento. Tipo uns 30. Então. Ah. Digamos assim. Que eu consigo pegar. Uma por semana. Eu consigo encher até 100. A vida dessa. Desse negócio né. Aí já era. Olha. Que legal. O cara fez uma tete ali ó. Pô. Que da hora cara. Guerreiro. Parabéns cara. GG aí ó. Fez aí a Dandelion aí. Tete cara. É difícil pra caramba mano. Vamos ver se ele põe penta aí futuramente né. Mas acho que é isso. O outro cara acabou de fazer uma Liberto aqui. Ah não. Ele pôs só a Liberto lá. Mas é assim. É. Dica fundamental galera. Pra vocês. Continuem com o básico velho. Ah. O que que significa isso? Cara. Se você tem uma Iúria. É. Depois você vai atualizar ela. Você vai pegar uma Liberto. Depois da Liberto. Você vai pegar uma Zarka. Entendeu. E assim sucessivamente. Não adianta querer pular direto pras Arca. Antes da Liberto. Entendeu. Realmente vocês tem que comprar a Liberto cara. Saiu da Iúria. Vai lá. Ou pra Kutum também. Ou pra Nover né. Veja que tá mais barato ali. Entendeu. Nessa questão de armas tá. Então realmente você compensa. Saiu da verde. Daí vai pra azul. Daí vai pra dourada por último. Ah Guido. Mas se você tivesse. Entre escolher a Liberto e a Zarka. Cara. Eu ainda ia escolher a Zarka na minha época. A Zarka. Opa. Falei errado. Eu ainda iria escolher a Liberto cara. Na minha época. Entendeu. Por mais difícil que ela fosse. Etc. Por mais que a galera ficasse falando. E contando lendas cara. Mano. Questão de armas. Você realmente tem que seguir. Questão de armadura. A mesma coisa cara. Você tem que ficar forte. No presente. Não adianta você ficar querendo juntar. 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 E ficar fraco pra caramba. Entendeu. Não é to aqui. Primeiro. Na minha Ranger. Eu guardei. Juntei. Né. E se eu tive que escolher alguma coisa. Foi só com relação a arma despertada. E etc. E por aí vai. Mas na questão da arma principal. Né. Sendo arqueira. Eu sim. Eu passei pela Liberto. Até porque eu dropei a Liberto. Entendeu. Olha aí. Você consegue. Claro. Não vai. Não compensa você comprar uma Tete Liberto. Ah. Mas Gudo. Se eu juntar. Dinheiro. Pra comprar uma Tri. Da Liberto. Que hoje tá 200. E as Arca. As Arca Tri. Deixa eu ver. Deixa eu descer um pouquinho. Ah. Mas as Arca Tri. Eu só tenho que juntar mais 100 KK. Mas cara. Vê como é que tá. A entrada e saída das Arca. Entendeu. Porque ela é uma arma muito rara. Então é muito difícil você comprar. Eu levei. Dois meses. Pra comprar minhas Arca Tri. Cara. E a Liberto. Você compra a Duo. Entendeu. Você compra ela mais nada. Sabe. Acho que essa seria a minha dica de hoje. Bom. O vídeo já ficou muito grande. Eu acho que nem tem Liberto aqui. Liberto sem nada. Será que vai ter? Vou dar uma pesquisada aqui. Olha. Você compra uma Liberto Pri. Cara. Você pega 140. Aí. Porque daí aqui. Já vai juntar o dobro do preço. Aí. Cara. Você compra uma. Eu compraria. Hoje em dia. Se eu tivesse aqui na época. Eu tava bem desesperado. Sabe. Eu falei. Nossa. Porque justamente pra deixar até Duo. Mano. Eu gastei 150 kk. Vem. Então. Você tem 5. Você tem 5 Liberto. Mano. Vale muito a pena você comprar a Liberto. Aí. Ela vai te dar um dano. Mano. Ela vai te dar um booster. Muito feroz. Entendeu. Muito legal isso. Mas é aquilo. Você pode também. Tá pensando assim. Ah. Você tá me enganando. Não. Ou. Você vai pra espada élfica. Entendeu. Que daí você já usa melhor. Você vai pra espada élfica. Porque agora vai ficar barato. Já que as pessoas. Vocês tão querendo. A dente de leão. Em vez de você comprar a Liberto. Você tem lá tua Yuria. E daí você. Né. Virou a Ranger ali. Só usa a skill da Ranger. Que você vai tirar bem mais dano. E é bem melhor farmar aí. Com uma espada élfica aí. Duo. Né. Comprar a espada élfica aí. Do herdeiro suprema mesmo. Acho que não tem nenhuma PRI aqui. Não. Só tem. Só tem duo mesmo. Então. Compensa você pegar uma suprema aqui. Ou transformar ela. Né. Cara. Daí fica a seu critério. Né. Realmente. Fica a seu critério. Você querer. Comprar uma azul. Que eu acho que compensaria. Você comprar uma. Já direto aqui. Em vez de você comprar a Liberto. Porque daí você já tem um dano. Porque a maioria das todas as skills. Que vai dar dano na Ranger. É. Da Waken. Então vai pra Waken. Tipo. Tem Yuria. Vai pra Waken. E. Eu prefiro o pá de arco. Então. Né. De novo. Eu iria. Eu. Comprei o arco. E depois foi pra Waken. Cara. É o gosto de cada um. Ah. Mas o que seria. Pra você me recomendar. O que que você faz. Cara. De novo. Se eu fui pro arco. Provavelmente. O pessoal ia falar assim. Ah. Mas por que que você não foi. Por causa do pvp. Porque você é ruim. E não sei o que. Não cara. Não é isso cara. Eu. Quando não. Não. Não sabia. Eu sempre me falava. Ah mano. Eu uso o arco. Eu uso mais arco. Do que fico. É só pro pvp. E você precisa o que? Você precisa upar cara. Como é que você vai upar? Ah. Mas eu to upando aqui. Com a minha Waken. Cara. Você toma muito dano mano. Com a Waken. Sério. Eu tomava muito dano. Com a Waken. E eu preferia realmente. Pra upar mano. Eu preferia o arco. Entendeu? Então eu compraria a Liverto. Né. E com o dinheiro da Liverto. Compraria a Waken. Despertada. Aí sim. Ficaria alternando entre as duas. Aí compraria a arma secundária ali. Que no caso. A daga de bronze. Né. A daga de bronze. E já tri. Porque eu acho que Tete é muito caro. Que é a arma secundária. Né. No meu caso. É o de Ranger mesmo. Não. Nem. Aqui ó. Tem uma tri. Tem uma tri bronze aqui. Sobrando aqui ó. 121kk. Vem de boas. E ficaria feliz da vida cara. Né. Faria isso desde o começo. Entendeu? É meio complicado né. Mas enfim. Porque ela dá mais acerto. Por mais que você não tenha dano né. Aí compensa pegar ali. A de bronze. Que é mais baratinha mesmo. Bom. Gostou do vídeo. Curta. Compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Ou live stream. E foi. Ó. O maluco deixou o sapato moscantete ali cara. É uns caras que jogam aí mano. E tem uma sorte. E tem um monte de estilhaça de memória. Ah. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. No Facebook. E no Twitter galera. Dicas. É. E comentários. E sugestões ou críticas. Nos meus perfis do Facebook. E nos comentários aqui abaixo. Beleza? É isso aí. E fui. Tchau. Tchau.